Música Pauta hoje aqui no Plaza Avenida para falar da Construíc que vem vindo aí no dia 8, 9 e 10 de novembro desde 2005, ininterruptamente, sempre, todos os anos fazendo esse evento, Angélica? Sim, estamos fazendo o 15º ano de evento, trazendo aí algumas novidades esse ano com lançamentos de imóveis, com financiamento, com o braço do evento para síndicos e condomínios, palestras, vai ser muito bacana. Então 8, 9 e 10, entrada gratuita, qualquer um pode vir participar? Sim, nós vamos estar aqui com 30 empresas expondo, nós temos aí um ciclo de palestras também que vai acontecer durante o evento, vamos ter dia 8, 9 e 10, com a entrada gratuita, aqui dentro do shopping, com praça de alimentação, com playground para as crianças, para receber todo o pessoal com a família inteira. Bom, é para quem vai comprar um imóvel, é para quem quer construir, ou é para quem quer simplesmente saber como é que anda o mercado? Qual que é o público? O público que nós temos é de A a Z, nós temos aí produtos de classe A, que seria a venda de produtos de zona sul, como nós temos zona norte, como nós temos zona oeste, nós temos vários produtos aqui à disposição. Tem os lançamentos, tem produtos de terceiros também, que tem as imobiliárias aqui trazendo os imóveis que já estão prontos para serem financiados, e também temos as empresas com a parte de síndicos e condomínios, que vão apresentar novidades de tecnologia, portaria, sistema de segurança, enfim. Bom, condomínios e síndicos é uma coisa que está crescendo absurdamente, porque ninguém tem tempo de ficar fazendo a gestão do próprio condomínio e do próprio apartamento, então está crescendo muito esse mercado também. Isso, é exatamente isso, nós vamos trabalhar a parte de leis, que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas começam a fazer uma série de coisas, e o que acontece? Você acaba não sabendo o limite das leis, então isso daí é uma coisa que eles vão apresentar. Todo o sistema de segurança hoje, porque isso barateia muito o custo, até do próprio condomínio, então as pessoas vão tão antenadas quanto a isso. Então nós vamos estar apresentando aqui também, enfim, tem muita novidade por aí. Então convido o pessoal. Vamos esperar vocês 8, 9 e 10, no dia 8 e no dia 9 é das 10 da manhã às 10 da noite, e no dia 10 é das 10 da manhã às 18 horas. Aqui no Plaza Avenida? No Plaza Avenida, a entrada é gratuita, estacionamento gratuito, temos uma praça de alimentação vasta e espaço para crianças. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho